Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana então a gente vai fazer a correção da semana 14 e 18 de junho mais o quiz que é sobre as atividades, sobre o conteúdo que a gente já vem estudando ao longo desse segundo bimestre, tá? Então vamos lá, a gente estava falando sobre as revoltas nativistas e essas questões então todas mobilizadas em relação ao como ocorreram essas revoltas, tá? Aqui tem o conteúdo, que é para fazer uma leitura atenta, tá bom? A partir dessa leitura atenta vocês vão conseguir responder as questões, tá bom? Então a 1, qual a principal causa da revolta de Beckmann, 1648? Então a resposta tem que estar apontando que foi um conflito entre os comerciantes do Guam Pará e do Maranhão pela proibição da escravização dos indígenas, não foi uma ruptura com o poder político e com Portugal, foi uma revolta contra uma ação da metrópole em relação a uma medida que atrapalharia a economia desses comerciantes que estariam ligados à elite, que era proibir escravizar os índios para ele, então ia atrapalhar a economia então por isso que eles se revoltaram, tá? 2, qual a motivação da guerra dos emboabas, né? Foi uma disputa entre os paulistas e os forasteiros emboabas que vinham de outras partes do Brasil para as Minas Gerais seria Sabará e Vila Rica esse conflito ocorre a partir de quem teria o direito de explorar o ouro das minas, né? os emboabas acabam vencendo e comandados por um português, tá bom? essa disputa, então, por quem iria explorar aquele ouro, né? que os paulistas reivindicavam e por sua vez os forasteiros emboabas também queriam a participação na exploração dessas minas e 3, complete a frase abaixo a guerra dos mascates ocorreu pela rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda estavam em declínio comercial versus os comerciantes de Recife que estavam enriquecendo, então você tinha uma mudança no centro de poder que apesar de os comerciantes estarem enriquecendo, eles ainda não tinham que estavam nas mãos dos senhores de engenho de Olinda que comandavam a Câmara Municipal então isso gerou a rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife e 4, porque ocorreu a revolta de Vila Rica que seria contra os altos impostos cobrados por Portugal em relação ao ouro e as altas dos alimentos gerando uma insatisfação popular ali com todo aquele contexto de altos impostos e altas nos alimentos gerando a insatisfação, tá? e 5, o que era a casa de fundição? o que foi o quinto? que é importante a gente entender o que era a casa de fundição e o quinto que vai gerar todo esse contexto de revolta, né? as casas de fundição, então, era onde o ouro era transformado em barra, selado e quintado ou seja, extraído-se a quinta parte do imposto que era o quinto, que é o imposto sobre o ouro tá bom, pessoal? então, essa é a correção da atividade da semana passada tá? façam o quiz que é pra vocês treinarem o raciocínio de vocês histórico em relação àquilo que a gente vem estudando, tá bom? se cuidem, um beijo e até mais!